Fim de outro mundo Onde acredito não bato no fundo Mas estou nesta terra Que já nem escondo os perigos Que encerra venho de outro mundo Onde as estrelas que caem Abrem rastro no fundo Mas estou nesta terra Que até confunda Passe a guerra Podes me empurrar Eu não vou cair Podes me empurrar Porque eu estou pendurado por um frio Podes em que o abismo Está à minha frente Qual erocentrismo Mas vou cá ficar Mesmo que me queiram Noutro lugar Dizem que o abismo Vai derrotar Com o seu pessimismo Mas vou cá ficar Talvez eu seja capaz de voar Podes me empurrar Eu não vou cair Podes me empurrar Podes me empurrar Podes me empurrar Eu não vou cair Podes me empurrar Podes me empurrar Podes me empurrar Porque eu estou pendurado Por um fio Por um fio Por um fio Pendurado por um fio Pendurado por um fio